O povo fala, na 29 só tem bebedeira É verdade sim, só no tamborim já foi seis garrafa e meia O povo fala, mas veja bem aqui também tem macumbeiro De continuar falando aí, vamos botar teu nome no terreiro São milianos na correria, é tradição, é alegria Se tem olor, se tem bebida, tão feliz, tamo de bem com a vida Ô 29, eu me declaro pra você A nossa tradição é coisa linda de se ver Ô 29, eu me declaro pra você Os melhores caravais da minha vida foram em Torrinha SP Ô 29, eu me declaro pra você A nossa tradição é coisa linda de se ver Ô 29, eu me declaro pra você Os melhores caravais da minha vida foram em Torrinha SP O povo fala, na 29 só tem bebedeira É verdade sim, só no tamborim já foi seis garrafa e meia O povo fala, mas veja bem aqui também tem macumbeiro Se continuar falando aí, vamos botar teu nome no terreiro São milianos na correria, é tradição, é alegria Se tem olor, se tem bebida, tão feliz, tamo de bem com a vida Ô 29, eu me declaro pra você A nossa tradição é coisa linda de se ver Ô 29, eu me declaro pra você Os melhores caravais da minha vida foram em Torrinha SP Canta, canta, canta na bateria Ô 29, eu me declaro pra você A nossa tradição é coisa linda de se ver Ô 29, eu me declaro pra você Os melhores caravais da minha vida foram em Torrinha SP Tô 30, eu me declaro pra você Obrigado.